A Vila 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 Fica firme no chão, tem o samba na teia e a fila no coração A vida de nós estende e canta, na guerra santa, é o nosso carnaval Agora a voz esclarecida, está unida e cheia de mara Terra de pampa, o peço do samba e o coé da bolsa Pra ver chegar a hora, se botar tudo pra fora, vou pistar o que sonhou Pra ver chegar a hora, se botar tudo pra fora, vou pistar o que sonhou Lindo as baianas, lindo as baianas, com a velha quando vão na tradição Vistas, fascistas e turistas, e outros artistas de rádio e televisão No pate-bola da concentração, toda a escola parece entrar no refrão Quem é o samba na bandeira, pisa firme no chão Quem é o samba na bandeira, pisa firme no coração Quem é o samba na bandeira, pisa firme no coração Quem é o samba na bandeira, pisa firme no coração Quem é o samba na bandeira, pisa firme no chão Quem é o samba na bandeira, pisa firme no chão Quem é o samba na bandeira, pisa firme no coração